Então, vocês conhecem o legume que chama Ora Pronobis? Bom, eu não conhecia muito, mas agora conheço. Eu tô pondo um pouquinho de azeite e manteiga. Ora Pronobis é um legume que tem vitamina A, C, B, D e ferro, tá? É uma coisa maravilhosa pro intestino, é uma fonte de proteína, tá bom? Isso é. Então eu vou fazer o risoto de Ora Pronobis. Vocês estão vendo como eu trajo sempre novidade pra vocês? Tanto que a cebola tá fritando aqui, nós vamos fazer o Ora Pronobis pra bater no liquidificador. Vou colocar um pouco de sopa. Agora eu vou pôr as folhas de Ora Pronobis. Olha as folhas de Ora Pronobis. Eu plantei aqui e deu, que foi uma maravilha. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate, tá? Um pouco de azeite. Bom, um copo e meio e nós vamos colocar um copo de vinho branco, tá? Deixa evaporar. Esse vai ser o nosso almoço, hein? Vou colocar um pouco de sal. Então, vai começar a fazer o risoto, tá? O caldo é de legumes, que nós fizemos, tá? Ficamos um bom caldo de legumes, você põe todos os legumes e você faz o caldo. Ou então você pega aquele ignor da vida. Vou colocar tudo isso. Vocês podem colocar mais, se vocês querem, vocês podem colocar mais tomate. Eu vou fazer verde assim, tá? Agora eu vou colocar queijo parmesão. Já falei pra vocês, quem quiser misturar com tomate, pode, tá? Vou colocar com as folhas inteiras. Que bem paralada na hora, sempre na hora. Tá acabando. Aí, é a mozzarela no meio. Quem quiser, quem não quiser, como quiser, pode. Agora a mozzarela fica derretida aqui. E a gente serve aqui o prato. A primeira vez que eu faço, tá? Porque eu plantei agora. Muito gostoso. Tem um pouco do amargo, tá? A mozzarela doça, o queijo. Muito, muito bom. Ó, sempre a novidade da cozinha Silvana Tinelli, tá? Tchau! Tchau! Tchau!